Pessoal, Agostinho foi canonizado pela Igreja Católica, Santo Agostinho, ou Agostinho simplesmente, Agostinho de Ipona. Ele foi um bispo, teólogo e filósofo da Igreja Católica, ligado a um movimento que a gente pode reconhecer como a Patrística. A Patrística, nos primeiros séculos de crescimento e de predomínio da Igreja Católica na Europa, foi um movimento intelectual, filosófico, que visa construir as primeiras bases de um pensamento cristão. O Patrística aqui refere-se a Patris, porque ele é feito pelos pais da Igreja Católica. São filósofos, teólogos, pensadores que estão construindo os primeiros dogmas, aquilo que para além do básico, ou seja, além da verdade revelada, que está no chamado Evangelho, é aquilo que precisa nortear esse pensamento cristão. Então, eles estão no início de tudo. E Agostinho é um filósofo, teólogo, que foi convertido ao cristianismo já com uma certa idade, 32 para 33 anos de idade, e antes disso ele passou por várias vertentes filosóficas, inclusive pertenceu a outras religiões e outras crenças. Ele escreve, depois de sua conversão, o livro Confissões. Confissões. Confissões de Santo Agostinho é um importante escrito, não só para a compreensão deste passado e do caminho dele dentro da religião e para a chegada dele ao cristianismo, mas é um importante livro para a filosofia também, porque ele faz aqui, por várias vezes, inserções filosóficas como a passagem em que ele vai falar sobre o tempo. Essa inserção sobre o tempo está no livro 11 de Confissões, intitulado O Homem e o Tempo. Aqui ele vai fazer toda uma construção sobre o modo como ele entende o tempo e filosoficamente tentar explicar isso que Santo Agostinho coloca como algo difícil de explicar ou algo que muitas vezes nós sentimos e sabemos, psicologicamente nós temos a noção, mas quando perguntados nós não sabemos responder. O tempo. E aí ele faz uma tentativa de relacionar isso explicando o tempo à luz dessa relação do homem com o tempo, ou seja, do ser humano com o tempo, e de Deus, porque é algo que é importante aqui para o período, essa compreensão dentro de uma ótica cristã dessas questões filosóficas. Então, Deus, o ser humano e o tempo, como que essa relação pode se fechar dentro da filosofia agostiniana? Como que ele vai conseguir elencar e enumerar essas questões e explicar algo tão complexo que é o tempo? Eu já adianto para vocês que é impossível, inclusive, a gente fazer um passo a passo aqui, nesta aula, nesse vídeo curto, de toda a trajetória de Santo Agostinho, para ele fazer esse, para ele amarrar intelectualmente esse conceito, porque para isso seria necessário um curso de pelo menos umas 32 horas e uma leitura complexa do capítulo. A gente vai fazer algo bem resumido aqui, explicando esse passo a passo de Santo Agostinho e convido a vocês também, quem tiver interesse, ler Confissões, especialmente este capítulo 11. Mesmo quem não é muito, porventura, não seja muito religioso, não acredite em Deus, porque é muito interessante o modo como ele constrói, como ele consegue amarrar esse conceito aqui. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que Deus, na visão agostiniana e, lógico, dentro desse dogma cristão, Deus é um ser atemporal. Deus não tem uma origem, um início. Se a gente for pegar dentro da teologia cristã, Deus é. Deus não está, Deus não foi criado, ele é criador. Então, ele não tem um início, ele simplesmente é. Ele é o verbo, ele é. Então, não tem um momento que a gente fala, não, antes não existia Deus e a partir de agora existe Deus. Pelo contrário, dentro da teologia cristã, antes não existia nada além de Deus, que é essa instância superior, esse ser. E a partir do momento em que Deus cria, a criatura passa a existir. Isso torna Deus atemporal. Ele não está marcado no espaço e no tempo. Ele é aespacial, ele é no espacial porque ele também não tem essa existência física, e ele é atemporal. Isso vai colocar com que um filósofo bem posterior a essa época, o Immanuel Kant, já lá no século XVIII, no iluminismo alemão, vai dizer que é impossível, inclusive, o ser humano conhecer a Deus. O ser humano entende Deus, entende o conceito. Ele sabe, inclusive, dessa existência de Deus, mas ele não conhece Deus. Por quê? Conhecer, só é possível conhecer aquilo que está localizado no tempo e no espaço. Deus não se insere no tempo e no espaço, portanto, Deus é não reconhecível, vamos dizer assim. Aqui para Santo Agostinho, então, Deus, ele é esse ser atemporal, ao passo que o ser humano é temporal. O ser humano se marca, que ele está marcado num determinado tempo. Então, Deus, ele é essa eternidade e coloca a sua criatura, que é o ser humano, capaz de entender essas noções, esses conceitos de eternidade, ser temporal, ser atemporal, marcado dentro de um espaço fechado, dentro de um tempo. Com essa demarcação e essa compreensão sobre o tempo, Santo Agostinho prevê que, pelo menos as noções que os seres humanos vão criando de tempo enquanto tempo, enquanto essa vivência, elas são subjetivas. Ou seja, elas estão delimitadas a cada eu psicológico. Eu psicológico é a minha subjetividade, a minha mente, é a minha mente, a minha formação intelectual, vamos dizer assim. Sou eu, o eu pensante. E para além de um conceito de tempo, esse entendimento que nós temos de tempo, já que tempo é aquilo que, como eu disse para vocês mais no início do nosso vídeo, é aquilo que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar, fica muito demarcado por esse eu psicológico, por essa temporalidade psicológica que nós vivemos, pois cada um vivencia o tempo. Então, nós temos uma estrutura, por exemplo, de demarcação temporal de passado, presente e futuro, que é estranha, porque, segundo Santo Agostinho, ela só se faz nessa sua vivência através do presente, porque passado é lembrança, futuro é prospecção, ou seja, neste momento aqui, eu estou gravando uma videoaula para vocês e esse é o meu presente, a minha vivência temporal. Momentos atrás, antes de gravar essa videoaula, ou seja, o meu passado, apenas existe na minha cabeça enquanto memória. O que eu passei na minha infância, na minha adolescência, apenas existe na minha cabeça enquanto memória. Então, é uma imagem que eu criei dessas vivências do que já foi um dia presente, mas agora é apenas memória. Eu só vivo esse presente. Do mesmo modo que pensar no meu futuro, para tentar elaborar algo que eu queira, para tentar chegar a uma ideia de futuro, é prospecção, jogar imagens futuras. Eu não tenho a possibilidade de que isso realmente aconteça agora, ou seja, eu não vivencio isso, eu apenas penso nisso do mesmo modo como eu não vivencio o meu passado. Eu apenas penso ou lembro do meu passado através daquele exercício da memória. Isso tudo parece nos apontar mais o que o tempo não é, afinal de contas, os demarcadores aqui, eles apontam mais um não ser do tempo do que o que realmente o tempo é. Mas o que o tempo de fato é, fica como um daqueles mistérios divinos. E o que nós vemos aqui é uma demarcação psicológica, que está tanto ligado à memória do passado, quanto à prospecção mental do tempo futuro. De fato, o que nós vivenciamos é o tempo presente, e a gente fica nessa ponte, né? O presente que é capaz de lembrar do passado e que é capaz de pensar no futuro, mas que só se faz enquanto tempo de vivência presente. Galera, então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem à vontade. Aquele recadinho, se não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais. E temos também nossos podcasts lá no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Vocês acham lá, Brasil Escola, tem um conteúdo bacana também. Galera, um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!